O Supremo Tribunal Federal terá que decidir sobre a grave ameaça que paira sobre o rio Cuiabá. A decisão é importante para evitar mais uma agressão contra esse patrimônio ambiental, que é fonte de vida para milhares de pessoas. É que continua insistindo em construir várias centrais hidrelétricas ao longo do rio. Os deputados estaduais aprovaram uma proposta de emenda constitucional que proibia a implantação desses empreendimentos. Mas está sendo questionada, a PEC está sendo questionada na Corte Suprema. A ação foi proposta pela Associação Brasileira de Energia Limpa, que representa os empresários do setor. A alegação é de que os parlamentares estaduais aprovaram uma lei ilegal porque não teriam competência para legislar sobre esse tema. A pressão tem sido muito grande porque estão em jogo interesses milionários. E olha, tem gente que ainda diz que estas usinas irão salvar o rio Cuiabá. Energia limpa? Será que é isso mesmo? E o que não se sustenta? Estudos científicos já apontaram que elas terão um forte impacto, inclusive, na reprodução dos peixes. O pacote de destruição afetaria o próprio Pantanal de Mato Grosso, que há muito tempo também vem sendo castigado. A verdade é que a ganância de determinados tubarões da economia não pode prevalecer nesse tipo de situação. Quando for decidir o caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal terão que colocar na balança que é possível, sim, utilizar os recursos naturais. Mas isso precisa ser feito de uma forma sustentável. Já está mais do que claro que a implantação dessas pequenas centrais hidrelétricas terá como resultado prático destruir o rio Cuiabá e, por tabela, o Pantanal.